o pessoal olha olha só que bonito pessoal ver aí olha parafusado olha é sem feito com vocês estão vendo é que até o preço 2.500 conto é barato 2.500 conto né 3 vergalhão ele tem né olha pessoal olha 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 topado essa madeira olha olha o senhor tem telefone para deixar tem não rapaz aí como é que faz o seu vento é traz para feira né então tá bom pessoal aqui na feira de gado essa tabira certo não na recepção aqui da feira de gado ok olha está de acessório pronto melhor informando pessoal bem frente aqui a romildo olha capinhaço ok onde ficam os carros de boi é isso aí pessoal vamos seguindo pessoal tem mais esse carro de boi aqui para mostrar para vocês olha olha só certo pessoal o contato eu vou deixar aí para vocês entrarem aí falar com o dono certo a qualidade é a mesma pessoal e parafusado e parafusado aí bem feito vocês estão vendo de uma forma rústica né mas como eu falei bem feito ok certo pessoal parafusado aí olha a madeira topado viu e aí é isso aí pessoal o carro de boi aí ó e aí é isso aí e faz outro tipo de materiais aí com a madeira certo pessoal porteiras e outros carrinhos aí certo e vamos indo vamos dizer que a feira ainda tem coisas ainda para filmar beleza e aí que eu vou precisar é um modelo e aí 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 Aqui também conta como carroça, né pessoal? Olha esse Top, né? Olha esse Muito bom Beleza, pessoal? Eu não sei o preço Pessoal, mas se tiver interessado Deixe entrar em contato aí, viu? Ok? Vamos seguindo Olha pessoal Topado, né? Olha Olha pessoal Olha Aqui é bem feito, olha Olha Bonito, né pessoal? Com as rodinhas, olha Parafusado aí, viu pessoal? Vai Topado aqui, olha Pessoal, estou aqui anunciando esse carro de boi aqui, olha Veja 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 Vem Vem Pessoal Ele está por apenas 1.800, pessoal 1.800 Certo? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.